Tava batendo papo com o Paulo antes de começar o comercial, porque assim, aqui no pátio da Salles Multimarca só entra veículo top de linha. Você mesmo dá uma olhada antes e também tem a perícia, né Paulo? Certificado pela perícia. Quer dizer, aqui você vai comprar qualidade com certeza. Exemplo, a Meriva tá aqui, fala dela pra gente. É uma Meriva 2006 Flex por apenas R$ 22,900. Olha, preço ótimo pra você, hein? Tá nova essa minha, pneu novo, enfim, venha conferir aqui. Bem zerada. Tô vendo um Gol ali, Paulo. É um Gol 2013 com apenas 30 mil quilômetros por apenas R$ 27,500, completo. Pouco rodado, preço pequeno pra você, pneu zerado também, tá bem bacana. E esse C3 aqui, ó? Esse é um C3 2011 por apenas R$ 25,900, completo também. Tá querendo seu C3? Tem aqui nas Salles Multimarcas. Ágil? É um Ágil também, 2010 LTZ por apenas R$ 27,900. Só isso. Fala desse Corsa pra gente agora. Esse Corsa já tá vendido. Vamos pular. Ah, já vendeu? Vamos pular então? Vamos pular pro Uno. Olha, tem um Uno ali, gente. É um Uno 2012 com ar-condicionado por apenas R$ 17,900. Muito barato. É um modelo economy, tá? Economia de combustível pra você. Esse Corolla tá chique, hein, Paulo? Isso aí, é um Corolla 2012, modelo XEI automático, top de linha, por apenas R$ 57,900. É isso aí. A gente finaliza nessa caminhonete, ó. Tem uma Ranger aqui. Que bacana, hein? Isso, é uma Ranger 2008, diesel, por apenas R$ 49,5. E o endereço aqui? Armando Salles de Oliveira, 445-460. Telefone? 3377-3001. Certeza de ótimos negócios é aqui, Salles Multimarcas.